A Associação Atlética Ferroviária abriu oficialmente as festividades carnavalescas de 2017 com o desfile do Bloco da Academia, realizado na noite da quarta-feira, dia 22 de fevereiro. Música Oferecimento EM Imóveis Alexandre Pió, gerente do tradicional clube de Pindamonhangaba, fala sobre a programação oficial para a folia deste ano, que inclui atrações para crianças, jovens e adultos. Com muito sucesso, dando pontapé inicial do carnaval 2017, mais um ano, o nosso Bloco saindo às ruas, com alegria, família, os pais, as crianças, os associados, os convidados, foi uma festa muito bonita e agora, como vocês estão comprovando, no deck da piscina, finalizando essa festa que está só começando, né? Nós vamos ter na sexta-feira o Grito de Carnaval, no sábado nós iremos ter a banda também ao vivo aqui no deck da piscina, um evento mais para associado e aí no carnaval propriamente, domingo, segunda e terça, às três matinoides. Evento começando às quatro horas da tarde, até às oito da noite, com recriação, som mecânico, balhaço, brincadeira, concurso de fantasia, concurso de dança e depois das oito da noite até a meia-noite, o nosso carnaval com som ao vivo e a banda é a Multifolia Dende Show, que dará aí o melhor do carnaval, das marchinhas, do samba enredo, axé. Oferecimento, pró-fármacos, farmácia e manipulação em Pinda, faça seu orçamento pelo WhatsApp 997751837. Churrascaria e choperia Gramado no centro de Pinda, também com um delicioso café colonial. Animada pela banda Furiosa, com Jorge Boi, Valdão, Anderson, Marcos e outros, o bloco saiu de frente à ferroviária e seguiu passando pelas principais ruas do centro da cidade, até fazer uma parada em frente à Praça do Cruzeiro, para depois retornar ao clube. As marchinhas deram o tom do desfile e fizeram a alegria dos julhões. De volta ao clube, a folia continuou no deck da piscina, onde além de boa música, houve também a premiação dos mais animados e dos destaques do desfile. A Associação Atlética Ferroviária fica na rua Álvaro Pinto Madureira, número 81, no bairro da Galega. Informações podem ser obtidas pelo telefone 12-21-26-44-44. E o coração é perroviária, eu tô escorralha, meu coração é perroviária, eu tô escorralha, meu coração é perroviária. E aí 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 E aí